Influencia muito na vida do próximo, o ato de eu falar sobre HIV abertamente. E o dia que eu contei pra alguma dessas amigas, elas ficaram em choque. Tipo, nossa, você, você jura que você tem HIV? Porque a gente imagina um estereotipo totalmente diferente. Nunca imagina que vai estar aqui, presente, no nosso convívio social, entendeu? Então as pessoas não têm essa consciência. E eu tento mostrar pra elas que não, que o HIV não está escrito na testa de ninguém. Que a pessoa pode ser magra, alta, baixa, gorda, gay, hétero, de tudo quanto é forma. E ela pode conviver muito bem com o HIV. Não está escrito na testa de ninguém, sou soropositivo. Meu nome é Lucas Raniel Rosarte. Eu tenho 25 anos, sou soropositivo já há quase 4 anos. E passei por diversas situações em relação a isso já. Mudou muita coisa. Eu perdi muitas pessoas na minha vida, pessoas que eu convivia, acabaram se afastando. Porém, eu ganhei pessoas incríveis também nesse meio tempo, entendeu? Na maioria dos casos, os soros positivos acabam contraindo da maneira mais popular que é via sexual. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Numa noite onde eu tive uma festa de faculdade, acabei bebendo muito, exagerando muito. Perdi meio que a consciência e fui me encontrar com um moço onde realmente teve o ato sexual que foi meio sem o meu consentimento. Foi meio forçado. E aí, com isso, acabei contraindo HIV. Eu não descobri de imediato. E no final do ano foi quando eu descobri ser portador do vírus. Foi onde mudou muita coisa no meu corpo. Eu mantinho uma alimentação não muito saudável. Comia, vivia de fast food, sempre me alimentei muito mal nesse período. E fui emagrecendo muito. Eu falava, poxa, o que que tá acontecendo? Eu tô emagrecendo muito, comendo só tranqueira. E aí, com o tempo, dores de cabeça constantes. Eu, nesse processo, já estava com manchinha vermelha na pele. E aí, eu fui pro médico, ele fez o exame e falou que ia pedir os exames de DST também. E aquela tensão, aquela loucura de, ai, vai dar positivo, vai dar negativo. Eu nunca tinha feito um exame de DST na vida. E aí, eu cheguei no consultório e o médico me chamou na sala e ele me passou a notícia de que eu tinha dado reagente pra HIV. No momento, ali na frente dele, eu reagi de uma maneira super natural, super simples. Tá, deu positivo? E agora deu positivo? O que que eu vou fazer? Aí, ele pegou e falou assim, eu vou te direcionar para um infectologista e você vai começar o tratamento e vai ficar tudo bem. Eu falei, tá, vai ficar tudo bem. Levantei, saí do consultório, no que eu saí do consultório, aí eu desmoronei. Aí, foi onde eu pisei pra rua e falei, o que que tá acontecendo? Eu vou morrer? Nisso, já caí em lágrimas, em prantos e aí, eu já entrei em contato com a minha mãe. E minha mãe já me atendeu aos prantos, perguntando o que que foi, o que que tinha acontecido e vinha vindo um caminhão. Vinha vindo um caminhão muito rápido numa ladeira. E eu simplesmente parei no meio da rua e fiquei esperando o caminhão vir e minha mãe no telefone. E aí, ele simplesmente buzinou de muito longe, a buzina ecoou, minha mãe escutou a buzina, uma buzina muito frenética. E aí, eu peguei, ela pegou e falou assim, não faz nada, não faz nenhuma besteira, não faz nenhuma besteira, vai ficar tudo bem, calma. Eu respirei, dei dois passos pra trás, o caminhão passou e com ele passou tudo. Foi uma sensação muito estranha. Parece que ele realmente tinha me atropelado naquele momento. Boatos, eles surgiram a partir do momento que eu meio que aceitei já que eu era soropositivo, que eu ia conviver com aquilo e que eu não podia me fechar. Entendeu? Então, foi onde eu conheci outras pessoas, saí com alguns caras. E nesse processo, eu acabei contando. Uns eu contei de imediato, outros eu esperei um tempo pra saber se era confiável ou não. E uma dessas pessoas acabou fazendo a informação vazar. Até que um dia, num desses aplicativos de relacionamento gay, eu peguei e recebi uma mensagem de um anônimo, enviando um print de uma conversa no Whatsapp, sobre a minha pessoa, com a minha foto, dizendo que eu estava espalhando AIDS pra todo mundo na cidade. Nesse momento foi, pá, um baque. Entendeu? Como assim? Entendeu? Estão falando uma coisa que não é real. Uma, que eu não estou me relacionando com muita gente. Duas, que quando eu me relaciono, eu me relaciono com proteção. Entendeu? Então, isso pegou muito pra mim. E eu comecei a perceber que realmente pessoas estavam falando de mim. Eu fiquei muito encanado em relação a isso. Eu fui sair um pouco. Algumas vezes eu fui pra alguns lugares, pra bar conhecido na cidade. Cidade pequena. Todo mundo conhece todo mundo. E eu senti uns olhares diferenciados. E nisso eu fui me fechando. E foi onde veio a depressão. Que aí eu comecei a me culpar, a me julgar muito por tudo aquilo que eu estava passando. Foi um momento bem difícil, porque eu fui me fechando, eu não fui me alimentando direito. A doença foi meio que perdendo um pouco o controle. Eu adoecia muito fácil também, por conta da depressão. Então, eu meio que estava me tratando com uma medicação, porém eu não estava cuidando do meu corpo e do meu psicológico, que influencia muito. Se você não tem um psicológico muito forte, você acaba meio que se entregando à doença. Então, você não pode deixar isso acontecer, entendeu? E eu fui deixando acontecer. E um dia minha mãe percebeu. Minha mãe veio me visitar em Ribeirão Preto. Nisso, uma noite antes dela chegar, foi a minha segunda tentativa de suicídio. Eu sou muito covarde, eu acho. Assim, pelo fato. Porque realmente não tive coragem. Eu tentei, mas não tive coragem. Não consigo. Eu não consigo chegar. E nem preciso, né? Chegar no final disso tudo, porque ninguém precisa chegar nesse ponto. E foi onde eu tentei me jogar do prédio onde eu morava. Fiquei pendurado pela janela por um bom tempo. E aí eu recebi a ligação da minha mãe. Ou seja, minha mãe de novo, ali aparecendo presente. E aí foi onde eu me joguei na cama de novo, me acalmei, chorei, chorei, chorei muito. E no outro dia que ela chegou, ela percebeu. Ela sentiu essa diferença. O que está acontecendo? Me conta. Pode falar comigo. Aí eu falei, não está acontecendo nada. Aí ela simplesmente, antes dela ir embora, ela pegou e falou assim, se você precisar voltar, você sabe para onde você vai. Aí eu falei, tá. E aí no outro dia eu já acordei de manhã, já fui no meu trabalho, já queria minha demissão, porque eu me senti acolhido. Eu falei, poxa, ela vai me pegar de volta, entendeu? Ela vai me acolher. Eu preciso dela nesse momento. Eu preciso da minha família nesse momento. E aí fui, fiquei três meses afastado. Fiquei tratando com psiquiatra, psicólogo também. E com isso eu fui fortalecendo minha mente. Fui tendo uma concepção totalmente diferente do que era o HIV, do que era conviver com o HIV e como isso seria refletido na minha vida e no meu ciclo, no meu meio social. E no dia dois de dezembro, que é o dia mundial do combate ao HIV, eu recebi um link falando sobre o dia e tudo mais. Eu falei, poxa, tá aí. Surgiu boatos e eu preciso acabar com eles. E aí eu peguei e falei, vai ser hoje. No mesmo momento, comecei a escrever um texto, redigir um texto, contando um pouco do que era, da minha história, e publiquei no Facebook. E é nisso, comecei a receber mensagem, ligação, pessoas preocupadas, muita gente chocada, perguntando se eu tava bem, como que era, como que funciona. E tem muita gente desinformada, realmente. E aí é onde eu tive que buscar o conhecimento. Eu fui buscando informação pra poder jogar informação pra essas pessoas. Porque a partir do momento que eu escolhi se for da minha vida dessa forma, eu tenho que dar um respaldo, eu tenho que dar um suporte pra todo mundo. Pra pessoa ver que não é um bicho de sete cabeças, entendeu? E aí eu tento quebrar esse paradigma. Incentivar as pessoas a se cuidarem um pouco mais e buscarem informação. Porque o preconceito ele nada mais é do que a falta de informação na população, entendeu? Então eu tento sempre informar ela muito bem pra poder ter um retorno e perder o preconceito em cima de tudo o que envolve o soropositivo e, no meu caso, ser homossexual também.